e pessoal mais um vídeo aí do canal dicas para tudo e hoje vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para neutralizar e proteger os objetos aí de cozinha e banheiro do ferrugem esse procedimento ele serve por exemplo para porta xampu escorredor de pratos é porta temperos aramados né ou qualquer outro objeto e semelhante no meu caso pessoal trata-se de um porta xampu tá que depois de dois anos de uso ele começou a apresentar é bastante ferrugem conforme vocês podem ver aí na imagem percebam que o ferrugem ele já tinha tomado conta e de boa parte do objeto um detalhe importante pessoal é que esse produto ele tem cinco anos de garantia então eu fiz uma reclamação com o fabricante e ele me enviou um produto novo conforme vocês podem ver aí ó apesar de ter recebido um produto novo eu resolvi recuperar o antigo né já que uma peça dessa hoje aí na internet tá na faixa de 150 reais e como a ideia do canal é sempre encontrar uma solução para tudo né então a gente vai mostrar aqui a seguir como fazer bom então para iniciar o reparo nós vamos fazer aí a lavagem do objeto utilizando esponja de aço detergente e uma escovinha com cerdas de metal para poder remover todo o ferrugem acumulado principalmente é nas soldas da da grade do objeto nesse ponto pessoal percebi que utilizar escovinha com cerdas de metal dava muito mais resultado do que utilizar esponja de aço então de continuidade com a escova e aí é importante você passar bem nos cantinhos de solda da das grades porque é onde acumula maior quantidade de ferrugem conforme eu estou mostrando aí no vídeo depois de lavar pessoal e vocês utilizam aí um pano seco para remover o excesso de água e deixa o objeto secando por pelo menos uma hora se possível no sol depois que o objeto tiver seco pessoal nós vamos utilizar aí o neutralizador de ferrugem da armatec tá esse produto ele tá variando aí na data desse vídeo entre 12 e 20 reais dependendo do local e da quantidade você encontra frasco aí de 200 e de 500 ml como o próprio nome disso pessoal esse produto ele tem ação neutralizadora né o que dificulta o surgimento de ferrugem e transforma ferrugem existente em um fundo protetor servindo como base para receber pinturas a aplicação do produto é bem tranquila tá pessoal não precisa de nada especial você simplesmente vai utilizar aí um pincel e vai é passar por todo o objeto prestando bastante atenção aí nos pontos de solda e nos cantinhos que é onde acumula maior quantidade de ferrugem depois que terminar de passar o produto produto aí vocês vão aguardar aí por 10 horas tá para secagem total para que a gente possa passar para o próximo passo passado o prazo aí de secagem do produto o objeto ele vai ficar assim ó conforme eu tô mostrando aí no vídeo perceba que alguns pontinhos ficaram pretos que é onde a ferrugem já tinha é deteriorado o material né então esse neutralizador ele converteu ali a ferrugem em uma base para pintura no próximo passo nós vamos utilizar aí um pano de microfibra que não solta pelos e um pouco de tiner para poder remover todo o excesso de neutralizador de ferrugem que ainda tenha ficado no objeto que você esteja recuperando e agora para finalizar nós vamos utilizar aí uma lata de verniz em spray é para que forme uma película protetora e impeça que a água entre em contato com metal e o ferrugem volte a aparecer tão rapidamente é importante que você faça aplicação desse verniz em pelo menos três de mãos para fazer a aplicação é importante que você mantenha o objeto suspenso eu utilizei ali um cabo de vassoura apoiado em cima de uma cadeira e um pedaço de arame para poder amarrar o objeto a aplicação do verniz você deve fazer uma distância entre 10 e 25 centímetros do objeto para que ele não venha a ficar com aquela marca de escorrimento tá e aí também importante que você vire o objeto várias vezes para que o verniz atinja todos os pontos e aí e aí e aí bom pessoal agora que eu fiz a aplicação aí da cinco de mãos é aguardar o produto secar por 24 horas em seguida eu volto com o resultado e esse é o resultado final do trabalho é agora eu posso reutilizar o produto no próprio banheiro ou talvez em outro local como área de serviço ou quem sabe na cozinha né é um detalhe importante é que você precisa fazer esse procedimento o mais rápido possível assim que você perceber os primeiros sinais de ferrugem no objeto porque uma vez que ele já tá deteriorado é você não consegue recuperar aquela parte estragada né é no máximo você neutraliza o ferrugem né para ele não continuar corroendo e posteriormente você cria ali a película de proteção mas recuperar como era antes é impossível né a não ser que você mande cromar ou talvez pinte o produto com algum tipo de tinta metálica ou algo parecido então é isso quem gostou deixa o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau